Oi gente, muito boa tarde, tudo bem? Olha só, hoje aqui no GEMA, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica aqui da cidade, está promovendo a final da grande gincana a CISEM AED. A Juliana, ela é agente de endemias e está aqui hoje para falar para a gente como é que vai ser essa tarde que vai ficar na memória dessas crianças. Olá, boa tarde, boa tarde pessoal. Hoje nós estamos com a nossa final aqui no GEMA, temos seis escolas finalistas e dessas seis, hoje à tarde, a gente terá a classificação, primeiro, segundo e terceiro colocados. E essa garotada vai fazer aqui hoje? Olha, nossa final é dividida em três blocos. A primeira parte, eles vão fazer a apresentação de uma paródia, um desafio que eles receberam já no final da semifinal nossa. E dessa paródia apresentada, duas salas infelizmente voltam para a escola, né? E nosso segundo bloco na final é um circuito onde eles vão mostrar agilidade na atividade física e o conhecimento em relação ao Aedes. Nessa fase, mais uma sala se despede da competição. E na final, as três salas que chegarem na última etapa dessa final, vão participar de uma provas do Torta na Cara, com questões elaboradas por uma cartilha que nós apresentamos a eles. E aí, ali, nessa final, no Torta na Cara, a gente vai ter a classificação, então o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. O que que eles recebem como premiação? Oi? Recebem o que como premiação? Premiação? Graças ao nosso bom Deus, esse ano nós tivemos a colaboração de muitas empresas da cidade. Então, eles vão receber prêmios individuais por aluno, fones de ouvido, caixinhas de som, entre outras coisas. Prêmio coletivo para a sala, bicicleta, tablet. E a sala campeã, além dessa premiação, também vai ter um almoço de confidenização que nós faremos lá no Sim Comerciário, no sindicato, no clube deles. É legal o objetivo dessa proposta, né? De estar levando aí a mensagem contra o mosquito da dengue aqui na cidade. A gente sabe que são casos aí que aparecem muito frequentes e a gente tem que tomar cuidado e passar para essa criançada toda entender a situação. Sim, o mais legal é que quando termina esse movimento da gincana, e a gente está desde julho trabalhando com isso, na verdade, né? Quando a gente volta a trabalhar nas casas, né? Nos bairros onde essas escolas estão, a gente percebe muito clara a diferença e a conscientização que o próprio aluno leva para casa. De tudo o que ele aprendeu nessa competição, eles utilizam sim na casa, onde moram e em todas as casas da vizinhança. É bem legal. Legal, Juliana. Parabéns pelo trabalho de vocês aí na vigilância epidemiológica e um bom evento. Muito obrigada. Valeu. É isso aí, gente. Nós estamos aqui, então, no GEMA, aqui em Assis, para mostrar um pouquinho para vocês, né? Dessa galera que está por aqui, preparando aí para participar dessa final da gincana Assis sem a Edis aqui na cidade. Olha só a galera fazendo festa, sendo filmada. Acaba de chegar também aqui o secretário municipal de saúde, Adriano Romaioli. Adriano, a gente vem acompanhando já há um tempo as etapas dessa gincana e o legal disso é a conscientização para essa garotada em relação ao mosquito da lenha. Exatamente. Nada melhor do que aprender, fazendo, aprender, competindo e essa geração que a gente tem que cada vez mais conscientizar. Não adianta esperar que o poder público resolva as coisas fazendo a parte dele que tem que fazer, mas a sociedade, as pessoas têm que fazer a sua parte. Nada melhor do que um jovem, um aluno, ensinando seus pais, ensinando seus vizinhos a importância de manter tudo limpo para a gente não ter casos e não ter principalmente mortes por doenças, por dengue, por qualquer coisa assim. E vai um destaque aí para o pessoal da vigilância, né? Fazendo esse trabalho. Exatamente. Ou seja, o trabalho também dessa equipe não é simplesmente fazer os bloqueios, as coletas, mas é também conscientizar as pessoas. É multiplicar aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles sabem, né? Para que o jovem possa multiplicar para o outro, compartilhar a informação, que já é amplamente conhecida, não tem segredo nenhum, mas precisa de atitude. Isso aqui é um gesto de atitude e eu vou te dar parabéns pra eles. Tá certo, legal. Boa festa aí, bom evento, Adriano. É isso aí, né? Vamos mostrar então um pouquinho dessa garotada aqui que está fazendo a festa aqui hoje no Gema, né? Na final da gincana Assis, tem a Edson Assisit mostrando pra você aí. O evento ainda não começou, né? A galera está aqui se preparando dessa tarde que promete aí ser cheia de emoções aqui na cidade de Assisit. Outras informações que você acompanha no nosso site